Como que você pode estar aumentando as letras aqui do seu Samsung Galaxy J7 Pro? Vamos lá, vou testar como vocês podem fazer esse processo aqui nesse vídeo. Primeiramente a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações. Acessou aí as suas configurações o que você vai estar fazendo aí agora. Você vai estar descendo e vai estar vindo aqui em visor, certo? Clicou aqui em visor, você vai estar descendo mais um pouquinho e vai vindo tamanho e estilo da fonte. Clicando aqui no tamanho e estilo da fonte, vocês podem ver que vai aparecer aqui ó, tamanho da fonte. Vocês podem ver que tem um A um pouco grande e um Azinho mais pequeno, certo? O que isso significa, quanto mais perto essa bolinha azul tiver desse A aqui, maior a fonte vai estar ficando. Quanto mais perto ela tiver desse A pequenininho aqui, menor ela vai estar ficando, certo? No caso a gente quer estar aumentando então ó, vamos passar aqui uma vez, vocês podem ver que já deu uma grande diferença. Vamos passar outra vez, ó, vamos passar mais uma, vocês podem ver aqui e vamos até o final agora, certo? Esse é o máximo de tamanho que a fonte pode estar chegando, você pode estar dando uma olhadinha aí. Você pode estar até ativando o negrito aqui, certo? Caso você queira. No caso eu vou estar diminuindo um pouquinho. Eu acho que você pode estar colocando bem aqui, que eu acho que é suficiente para você aí que tem um pouco de dificuldade. Por causa que o celular pode ser um pouco grande. No caso de Outro 7 Pro, aí você é acostumado com um apelido um pouco menor. Então você pode estar colocando aqui o tamanho da fonte, dois tracinhos antes do A maior para ficar no tamanho adequado aí para você ir se acostumando, certo? Vocês podem ver aí, vai dar uma alterada. E ficou dessa forma aqui, certo? Então dessa maneira que você pode estar aumentando aí o tamanho da sua fonte aqui no seu Samsung Galaxy J7 Pro. Mas para ter ajudado, não esquece de deixar aquele like para dar de repente aqui do canal. Até o próximo vídeo, valeu e fui!